Tugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug E lança, fica ciente, hoje tu tá fudida Deixa elas loucas de droga, que hoje ela vai dar pra tropa Ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva lá, o queijo é duro, foi que lá é liberal Tá bom, normal, humor dia legal Tá bom, normal, humor dia legal Tá bom, normal Tá bom, normal, humor dia legal 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 Tá bom, normal O G é muito foda, menor sente é foda GFDC é foda, menor sente é foda Vai tacar nos seus peitos Tá com a canaI na sua junto T cruza é foda, tá com a canaI na sua chota Tá com a canaI na sua chota Da made na canaI na sua chota Da made na canaI na sua chota Se apaixonar, e no pombe o ritmado e no pombe o ritmado e a sua bunda balança Balançar balaça!! Ta cap, ta cap, ta cap, ta cap, ta cap Pica nessas pirâncias Tá, capinha, 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 capinha nessas piranha Tá bom Margiel legal SÓMO geil, bal 쥐 GN batá bom, dl Посман da Caixa pro Mondo porra Britann vulnerable Da Caixa pro Mondo porra Braga비 da Caixa pro Mondo porra da Caixa pro Mondo porra , a da Caixa pro Mondo porra da Caixa pro Mondo porra